Nunca se sabe o que é que se pode esperar da geringonça que nos governa. Nunca se sabe. O Primeiro-Ministro diz, todo babado, que é geringonça, mas funciona. É verdade. É geringonça, mas funciona. Porque no fim do dia, eles andam a mandar piropos uns aos outros, andam a mandar arrecados uns aos outros, mas no fim do dia, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista estão de acordo com o fundamento desta governação. Nós temos de fazer este combate todos os dias. É a única maneira que nós temos de cumprir o nosso objetivo, de intervir na nossa sociedade, ganhando as eleições e indo governar o país, porque o país precisa de ser governado por nós. Já que estamos a falar de Sá Carneiro, também, e na sua terra, a frase que mais me alimenta na minha vida política é esta. Saber estar e romper a tempo. Correr os riscos da adesão e da renúncia. Por a sinceridade das posições, acima dos interesses pessoais, esta é a política que vale a pena. É a política que vale a pena. Obrigado.